Musa Velutina, tem uma plantação de Musa Velutina, olha pra vocês verem, olha, lindo cacho, mais ali, tem outro aqui, aqui olha, aqui é a Musa Velutina. A banana Musa Velutina, a banana que eu te falei hoje, é uma banana do mato na verdade, é uma banana de jardim, olha que cacho bonito, é muito linda, e quando abre os dedos da banana, é que está pronto para, pode ser comida, ingerida, ela tem muita semente dentro, olha pra você ver. Está vendo, olha, os dedos, ela é meio peludinha, inclusive, porque eu disse que é Velutina, e é muito legal, está vendo? Alguns cachinhos aqui, olha, essas são as bananas Musa Velutina. Hoje nós fizemos algumas plantações, e é muito, muito bonita, por sinal. Está vendo? Está vendo, Zé? Se quiser uma multa, a gente tem aqui, tá bom? Obrigado. 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 Obrigado.